Este disco aqui que eu estou segurando e vou tocar logo em seguida é o original, inclusive aqui com a capa original meio carcumida The More I See You, do Con Cris Montez, no caso, né? É uma felicidade colocar isso original, adquirido até nas lojas Gomes Bom, vamos colocar aqui É do selo Fermata, mas é uma produção do F. Albert O Cris Montez, ele cresceu ouvindo a cultura hispânica, latina E teve um privilégio no início da carreira Dos Beatles, abrir o show dele, em 62 E ele gravou duas músicas De dois compositores e cantores brasileiros Doutor Jobim, um samba de uma nota só E The Face I Love, a face que eu amo, do Paulo Sérgio Vale e Marcos Vale É uma voz inconfundida dele, né? Ele aqui com os relógios Novo, parecendo até o timing do Pink Floyd E menos novo E mais um samba de um semana E mais um dia com as pessoas E mais um dia com as pessoas E mais um dia com as pessoas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa capa aqui tem mais de 40 anos Até que ela está conservada Está meio carcumido, mas está conservada E o disco também Esse compacto simples que saiu no Brasil Bom, fico aqui apresentando O mais que eu vejo a sua face O mais que eu te vejo Você Mais que eu vejo você The More I See You Do cantor Cris Montes